Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de oferecer aqui este vídeo para um x-bet, mano Esse aqui é o site de apostas mais confiáveis do Brasil Aqui você pode, mano, apostar, mano, em jogos, tá ligado? Como o LOL, como o futebol, UFC, GTA, tá ligado? Campeonato Brasileiro, campeonato alemão, tênis, vôleibol Temos várias coisas aqui, mano Se você é um apostador nato e tem sorte nas suas jogadas, mano Não se esqueça de ir lá apostar um x-bet Vambora pro vídeo! E aí, fala galera, um Airconsoft na área, mano Nos trazendo pra vocês mais um vídeo de floresta camuflada aqui no canal Tem um tempão que eu não trago, então já para tudo que você tá fazendo Se inscreva no canal e mete quem deram no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, nós estamos aqui nessa montanha cabulosa aqui, tá ligado? E cada um pegou um carro à sua escolha, tá ligado? Quem tá comigo aqui é meu querido Roy, meu querido Alan, o Cannabis Brasil, que é o Caio, o Luquinha Ribas, é o Biluco Mistura, o Milkshake da Morte e o Edu 945276, tá ligado? Manda um salve, rapaziada! Todo mundo em conjunto, que é uma coisa linda, vai! Eita nóis, o canal da galerinha vai tá aqui, mano, na descrição, corre lá e fala que vem pelo careca, beleza? E tamo junto, mano! Mano, hoje o rolê vai ser insano e eu vou pegar todo mundo aqui, que eu só é doido, tá ligado? E mano, já vai aí, já entra todo mundo pra dentro aí, que na hora que eu voltar aqui eu quero só procurar Vambora! Ah, que delícia entrar pra dentro! Não, entra pra dentro, é isso aí! Olha, o outro já capotou aqui! O outro já pensa besteira! Eu vi que tinha que dar uma hora capotando! Ó! Eu tô passando aqui, ó, só pra falar, tá? Eu também tô no vídeo! Quem tá no vídeo? Eu, o Juan! Ô, Juan, foi mal, Juan! É muito tempo que eu não te vejo, Juan Escopel, que eu fui passando os carros e eu não vi seu carro! Ah, não sobe! Tá botando a camuflagem, hein? Ah, é, foi mal! A gente já tava camuflado demais da conta, tá ligado? Mano, partiu então? Não vale descer a serra do outro lado, viu? Fica só aí na serrinha mesmo! Vou começar, hein! Vou começar, gente! Tô louco aqui já, rapaz! Já tô indo atrás dos camaradas, hein? Que eu sou é doido! É doido, hein? Um recado pra você que tá sem camisa aí, deitado no sofá, assistindo esse vídeo! Curta e inscreva no canal! E compartilha! É isso aí! Os que tá de camisa azul e vermelha também! E o que tá de camisa de time! E o que tá de camisa de time! Saúde! Menino soft é... É cego mesmo! Por que? Eu passei de alguém? Já começou o modo! Passa por dois... Eita doida! Achei uma perua aqui! Achei uma perua! Cadê ela? Eita! Já sumiu! Ah, capotou! Capotou? Capotou! Se for a azul... Eita! Dá uma... Eita! Dá uma vontade de espirrar agora, velho! Saúde! Ah, espirra que é um pujo! Saúde, Microsoft! Ah, já deu fuga! Pô, velho! Essa parada do morro aqui é tensa! Eu peguei um dos carros melhorzinho que tinha! Bati! Mas eu vou buscar! Eu vou pegar, fi! Não vai! É só ver o rastro de poeira de destruição que ela tá fazendo aqui! Nossa! Não, tem um que faleceu ali, bicho! No meio das peras! Eu vou ter que me pegar aqui agora! Faleceu! Não, e agora tá de lado, tá ligado? Pega aqui! Como é que eu pego aquele cara? Vai por cima! Vai por cima ali que você pega ele! Vai por cima? Até eu chegar lá, ele já subiu! Poxa, desceu! Aí o capoto tava com uma coisa meio difícil! Ah, não! Achei ele aí! Agora pode, peguei ele! Ah, eu tive que ter gravado! Poxa! Poxa, eu não vou aguentar e voltar, mano! Olha lá! Eu sabia, velho! Eu que garrei agora nesse bagulho aqui, ó! Nossa, mano! Já tá feio pra minjar! Eu não peguei ninguém, velho! Eu tive que ter gravado! Isso, pai! Dá bem, né? Dá bem, né? Ah, agora eu fiquei preso! Ah, sei! Quem que é? Quem que é esse doido aí? É o Belu! É o Belu! Pô, mano! Os meninos tá na moita, hein! Pô, mano! Deu uma inspiração aqui no nariz! Nossa, o Maicon não me viu! Nossa, mano! Ô! Passei por cima de um aí! Encostei aí, hein! Que eu vi! Quem que eu encostei aí? Ô! Então sou eu! Eu, o Juan! O Juan! O Juan tava com uma moitinha ali, velho! Tem medo da pedra, né? Nem tô escutando o Juan, mano, direito! Cês tão escutando? Sei! Não! Bem baixinho, mas tô escutando! Pô, o Juan tá quase do meu lado! Não tá escutando não, Maicon? Ah, eu tô escutando bem pouco! Pô, mano! O cara ali, vai, caiu o meu roleio! Ficou parecendo uma aranha ali, velho! Dificultou minha ideia! Mas eu vou pegar essa perua ainda! Não vai! Pô, perua! Safada! Aqui, a gente aprendeu a fazer parkour com o cara! É, velho! É cego soft mesmo! Ah, mano! Vai me dizer que eu passei pra alguém ali! Passou em cima! É, só faltou bater! Tá de sacanagem, sou! Ele ia ter buzinado, né, moleque da morte? Pra ele, né? Vê se ele via! Claro! Senão ele não enxerga! Velho, os cara tá de chacota comigo, velho! Logo cedo! Você não tá usando óculos, né, Maicon? Nota! Ah, é? O problema é o óculos? Pera aí, então! Pera aí! Quer ver quem vai botar o óculos ali? Ele vai pegar todo mundo! Acabei de colocar o óculos, fi! Já era! Ele parou pra ligar o mapa! Vocês que não se tocam, guris! Nada! Parou pra ligar o óculos! Parou pra ligar o óculos! Ah! Olha, até a verdade é aquela ensorçadinha bem neboa, sabe? Pô, mano, só peguei dois até agora, velho! Tá difícil aí, menino soft! É difícil subir, mano! Mas pegou uma serra cabulosa! Esquerda! Ô, teu cara de tração traseira! Agora eu já sei, subida, como é que você refere? E agora eu perdi ele de vista! Também! Podia ficar de noite pra ele aprender! Não, faz senão! Aí o Shen não entrega! É, aí fica mais fácil! Ou será que não? O que você engorda? OUAAA! OULE! OPA! Onde gritou igual um urso, velho! Acompanha, acompanha! Ele deu com um urro agora, não com nenhum grito! AII! Ó pra você ver que sacanagem! Faz o urro! Ah não, mano, os caras tá fazendo chagotas! Liga aqui! Faz urro! Faz urro! Urro! Ei, mais gol. Não tô ouvindo, velho. Nossa, o Roy caindo. Meu Deus! Perdiu o filho da mãe, cadê? Assum! Ah, sacanagem. Foi o outro! Foi o... Foi o Ford Pots. Quem que tava no Ford Pots? Alan, Alan. Era o Alan, velho. Ele pegou o Roy, também? Eu não. Faz dois aí, velho. Eu acho que hoje vai ir... Hoje não é dia do... É o Microsoft. Nossa, eu caí lá na ribanceira. Meu nariz começou a irritar aqui do nada, velho. Ô, Aira. Que porra, velho. Ô, Aira. Ó, eu vou te dar uma dica, Michael. Você tá muito frio. Tô muito frio. Tá brincando na neve, já. Esquentando, esquentando, esquentando. Você tá na montanha nevata, já, pô. Tá mais esquentando. Tô pegando fogo agora. Ó, vulcão, ó, vulcão, ó, vulcão, ó. Peguei! Ele que me pegou! Quem que foi? Basicamente passou dentro. Quem que foi? Ô, Roy. Ô, Roy. Aí não, hein, Roy. Eu, eu pensei em você pra você bater em mim. Tá quente ainda. Tá quente ainda pra trás, velho. Eu até tava primeiro engatado. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Eu vou brincar na neve. Tá mais fio agora. Agora sai. Agora... Morreu de por terminha. Morreu de por terminha. Opa, plaquinha, peraí. Plaquinha. Agora ele já foi na montanha da Vasca, né? Tá esfriando mais ainda. Bota a corrente. Tá esfriando? É que nem formigueiro. Onde você acha um, acha todos. Hummm. É igual. Aí tu já pode botar a corrente. Tá esfriando mais ainda. Que isso? Quanto é lugar que eu vou? Tá esfriando essa busanha? Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tô conectando. Tá esquentando. Tá ficando cozinho. Tá ficando cozinho. Tá esquentando. Tô congelado. Ah, tá esquentando ou tá ficando frio, moção? Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando, tá esquentando. Tá esquentando. Tá quentinho, tá quentinho. Tá lá e tá quente já. Aí tá ficando frio. Agora ele auxiliou. Nossa, agora tá um clo., isso aqui. É então quer impedir noite, agora tá satifeito. ó ta esquentando ta meio quento ta lá e tem morno ta nem quente agora ta esquentando agora ta esquentando ta esquentando ta esquentando ta esquentando ta quento ta passando nos arcos de fogo da hot wheels nos arcos de fogo da hot wheels ta quento muito quento 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 muito quento rato ao quentinho do rato olha a boquenta aí guris caraca ta umbrio agora da pra ver nada só vejo os farol só vejo os farol capotei ele o que que foi era o cara era o senador quem que era? peguei mais um não mas esse aqui não era pra pegar não né nossa tem uma lenhada atoa to assistindo aqui cara to assistindo de boa a formigueira hein a formigueira hein ae microsoft o cara ta de enzenvo mano o cara ta de enzenvo mano o cara ta de enzenvo mano eu não faço a mínima ideia de onde eu to aqui agora eu não faço a mínima ideia de onde eu to aqui agora não pode descer daqui não você desceu? não eu não faço a mínima ideia de onde ta a galera eu to subindo ta esquentando ta esquentando ta esquentando ta esquentando 3,90 aaaaaaah eu acho que é muito bom e bilo caiu não vou conseguir pegar não vou conseguir pegar vai ser grande a força ta frio mec nossa os caras é que nem formigueiro e a conexão caiu a conexão caiu ai ficou invisível do que sabe eles também caíram? não não mas que ele vai rodar ele pode ficar aqui a semana toda que ele não vai ficar nenhum vivo ai ae 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 achou um eu neguei aqui que acho que é homem aranha o maico ta muito longe eu não faço ideia de onde ele vai ta frio ai mas depende de onde ele vai agora são de gelo a link são de gelo bota corrente no pneu pra comer os caras tão um pertinho do outro você negou onde que eu to? não só cê negou onde que eu to será que o maico consegue me pegar aqui? mano para que vai deixar a cota comigo ai quem fala quente ou frio de negoci ai começou a esquentar segue o mestre segue o mestre reto 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 não só fala quente ou frio esquentou ta pelando ta pegando fogo bicho ta pegando fogo bicho ta pelou demais o luco bicho eae maico ai para trás maico nossa é ai pelou vai pegar ta pegando fogo bicho ta pegando fogo bicho caratava vei cheguei bugar aqui pegou pegou eu buguei aqui na pedra pegou a pedra olha maico o cara ta de sacanagem eu achei um lugar aqui que ta de acota o ribos onde ta mano o ribos é a maior pilantra eita ele nem que eu falei ele nem vai me pegar nunca aqui vei ta maior breu aqui vei ta maior breu olha o kurupira olha o kurupira em olha o kurupira em olha o kurupira em olha o kurupira em cuidado que o assassino te passa uma rasteira em vacilo esquentou esfriou 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 ta esquentando eu não cheguei a pegar a perua né vei ta esquentando ta esquentando esfriou de novo não vai pegar o kai ta de sacanagem com a minha cara mano montou vei ta falando sério deixa eu ver onde ele ta da coordenação ai pra ele cê é mágico dos ingleses ah e o ract ai porra e o frete e o frete e o frete e o direita e o direita e o direita e o direita não cê fala o ract beleza to indo já wei o ract de novo o ract é pra direita tio né é pra frente noi acho eu e o front sim e o front e o front man e o cego e o cego e o cego soft e o cego man e o cego man ah mano não dá não calma 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 já to começando a ficar puta aqui já ah Mark pelo amor de deus né vei os caras ta tudo na sua frente cê não vê e o e o white o white vai ficar de dia vai ficar mais pra ele ver se você achar os caras é se você ta fazendo hora porque pegou não pegou oh Michael aqui oh to acelerando ai cê vê mano ou não sai ah hehehehehe 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 de novo bicho pegou pegou o que ele já pegou o que ele já pegou o que ele já pegou volta volta o que que oh mano eu to entendendo cês não o pessoal que foi começou o pessoal que foi pego vai pra uma rua tá meio que embolando é fica todo mundo junto ai ó eu pensei que esse pessoal também tava participando a gente pegou não tô pra trás até na casa que começou a esconder bem pra trás ah tá pegou a rosinha do lado né não peguei peguei ali foi pra cima do meu carro ainda tá começando amanhecer olha tem 5 dias aqui já olha tem 5 dias aqui já hehehehehe olha isso é hora de vídeo hoje mano ó vou falar um negócio pra cês dá 1 minuto se eu não conseguir pegar os 6 eu desisto não vou desistir logo agora eu não aguento mais não faltou quem? faltou quem? arregou não essa é da foda hã? faltou oriba faltou oriba ou milkshake eu mas é o edu o edu o edu e o canabes de todos que tava aqui que eu peguei quantos? o canabes pegou pô o canabes decediu ah então só foi eu tô ruim 6 3 depois 10 nossa mano tomei na jabiraca os meninos soube se esconder demais aqui ou eu que tava cego e não tava conseguindo andar correr atrás deles eu achava mas não corri conseguia correr batia na árvore ou é velho eu tenho que voltar ao que eu era eu era mito disso aqui eu era mito hoje eu não tô conseguindo mano o canal dos meninos vai tá aí nas bolinhas vai tá aqui na descrição deixa lá o comentário lá fala que veio por mim beleza? e eu vou ficando por aqui um forte abraço pra vocês fiquem com Deus tomei na jabiraca hoje é nóis falou tchau 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 tchau